E aí 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 Boa tarde, pessoal, amigo, amiga Dorte Que Faz, todo mundo aí esperando a gente. Gente, a gente vem aqui com muita alegria mais uma vez numa live. Hoje muito, muito, muito especial, porque tá cheia de novidades pra vocês. E com a nossa querida, linda amiga, que faz um tempo que não vinha. Então a gente tá muito, muito feliz mesmo. Isso faz um sucesso aí com vocês? Quem é? Ana Paula Alves. Artesanatos... Não. Atelier... Artesanatos Anitta. Artesanatos Anitta. Isso. Nossa, que saudade que eu tava. Também. Do povo também. E todo mundo. E todo mundo mandando mensagem pra mim, pedindo pra fazer live. Pronto. Eu já falei que live é só aqui. Oh, que linda. Gente, vocês vão matar a saudade da Ana Paula Alves, que é essa artesanatos maravilhosa. Vão ter uma aula de pintura. A peça é pra iniciantes, né? É, pra iniciantes também. Mas é uma técnica legal, diferente, que eu não tinha trazido na TV ainda. Sim. E essa peça linda aqui, né? É um pallet, porta cartas, né? Tem decupagem. Tem decupagem, tem o estêncil chapado numa cor só pra iniciante e tem aí um fundo rústico que eu fiz com os tons de já envelhecedor de uma forma bem fácil e legal pra vocês. E aí a gente que tava com saudades desse jeito todo especial da Ana de ensinar, vamos matar tudo hoje e aos poucos eu vou contando as novidades do arte que faz, também junto com a Ana aqui também. Então, vamos participando aí, vamos bombar essa live aí, curtindo, comentando, compartilhando, né? Bastante. Compartilha aí com os amigos, por favor. Porque vai ter sorteio. Gente, desculpa da voz, eu tava com febre, tô gripada, mas tô com a mesma alegria aqui, com o meu entusiasmo, só a voz que tá ruim. Vai ter sorteio? Vai. Quando a gente atingir, 50 mil pessoas de alcance. Então, a mesma coisa, ó. Tem um link aqui no título da live. Você clica lá e se cadastra pra gente fazer aí o sorteio. O sorteio vai ser do quê? Uma surpresa do Bazar da Lili. Então, né? Vamos ver quem vai ganhar um mixer. Né, diretor? Um mixer de produtos do Bazar da Lili. Surpresa, presente especial, né? Então, é sempre caprichado, do Bazar da Lili. Hoje, live especial com presente especial também. E com a nossa especialíssima na Palavras. A gente vai ter muita coisa pra conversar aqui. Então, presta bastante atenção. E vão fazendo as perguntas também. Isso, pode perguntar, tira dúvida. Só com saudade de mim? Lógico que tava, sempre. Bom, todo mundo aí que tava te esperando tá ansioso pra você começar, né? Então, tá. Eu vou começar pelo fundo da placa, tá? A gente vai fazer o fundo da placa. Eu já trouxe a minha placa com o preparo. Então, eu vou simular aqui nessa plaquinha, ó. O preparo só. A técnica em si, eu vou fazer num pallet igual a esse, tá bom? Tá. O fundo, eu preparei com goma laca. Eu tô trabalhando com uma goma laca colorida, uma goma laca marrom. Tá. Então, eu vou pôr aqui a goma laca num copinho. Se eu conseguir abrir. Precisa passar sem... Ah, será que a gente vai precisar de homem? Abreu, abriu, abriu. Nem precisa de homem mais, né? A gente é mulher. A gente precisa, vai. Não vai ser tão feminista assim. Não, mas só quando tá muito emperrado. Senão eu consigo. É. Pra abrir um vidro de palmito, a gente abre. Né? Não sinta-se tão importantes. Ai, meu Deus. Mas a gente precisa deles, né? Sim, sim. É, eles são importantes. Então, olha, com um pincelzinho de cerdas duras, tá? Eu vou aplicar a goma laca. Sempre com... Um pincel de cerdas duras. É, e se eu quiser passar com rolinho... Se você quiser deixar ela com rolinho, não pode, porque ela é base de álcool. Ai, já. Com o pincel macio, você pode. Ele vai deixar um pouquinho menos de marca. Vamos supor, essas goma lacas coloridas, a gente pode deixar elas como fundo. Se você quiser deixar ela como uma técnica de fundo e não passar tinta nenhuma sobre ela, você pode. Pode, tá. Então, aplica com um pincelzinho macio, que ele deixa menos marca. Ana, pra gente já começar a falar das novidades aqui, porque tem muita coisa pra falar hoje. É, a pintura hoje é pra iniciantes, como a gente falou, né? Mas é importante a gente falar, que eu acho que você, o pessoal que tá assistindo pode se identificar muito com você, que quando você contou a sua história, né, no artesanato, você falou que você era contadora. Isso. Eu me formei em contabilidade, eu fiz curso técnico de contabilidade, cursei faculdade de ciências contábeis também, e trabalhava numa empresa de comércio exterior. Aí eu acabei ficando doente, precisei ficar afastada do trabalho um bom tempo, e nesse meio tempo, era aniversário de um ano da minha filha, e eu ia ganhar as lembrancinhas que eu ia dar pra toda a família. E a pessoa que ia fazer essas lembrancinhas, faltando um mês e meio, falou que não poderia fazer mais. Ah, e você? E aí, o que que ia fazer? Como é que ia fazer? A pessoa que ia me presentear com isso, falou, olha, a pessoa que ia fazer pra mim não vai fazer mais, e agora? Falei, agora eu faço. Ah, o que que eu faço? Ela comprou todo o material, e foi aí o meu início do artesanato. Eu ganhei todo o material de início, e eu fui fazer aula, fiz duas, três aulas correndo só pra poder fazer aquelas lembrancinhas, e fiz aquelas lembrancinhas, e a partir dali foi um sucesso. Todo mundo começou a pedir uma coisa aqui, uma coisinha ali, e eu vi uma oportunidade de negócio ali naquele período que eu tava parada, como uma terapia ocupacional mesmo. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e aquilo meio que se tornou um trabalho. E você foi se apaixonando? Fui me apaixonando pelo trabalho, e aquilo foi me preenchendo num período que tava passando por dificuldades, e aí quando eu tive a oportunidade de voltar pro trabalho, falei, poxa, será que é isso que eu quero? Eu vou ter que ter horário, eu consigo fazer a minha agenda de horários controlando o que eu preciso fazer, cuidar da minha filha com mais, ter mais atenção pra dar pra ela. Falei, não, eu vou ficar por aqui, acho que isso vai dar pé, eu acho que eu consigo. E eu não voltei mais pra empresa privada. E continuei, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E você resolveu viver do artesanato, né? Então, e comecei a viver do artesanato, hoje vivo do artesanato, comecei com o tempo, eu fui convidada a apresentar o meu trabalho na TV por uma outra amiga, e aquilo foi ganhando mais visibilidade, por ser muito expansiva, falar bastante, ela falou, não, você consegue fazer na TV. Sim. E eu fui, fui fazer com ela na TV, gente, primeira vez foi horrível, tremia, muito medo, mas deu muito certo. E a partir desses vídeos, nessa emissora de TV, eu fui convidada pra dar aula. Olha! Então assim, uma coisa foi puxando a outra. Mas sempre você resolveu viver do artesanato? Eu só faço isso na minha vida, hoje eu ainda vivo de vendas e aulas, né? Olha que legal! Hoje eu dou aula e vivo das vendas das minhas peças. É bom você falar que muita gente lá se identifica, que quer viver do artesanato, mas passa por tantos obstáculos e tal, que você passou também. Muitos, muitas. O começo é sempre muito difícil. Começar não é fácil, a gente não tem muito dinheiro pra investir, eu passei por tudo isso. Como eu falei, o primeiro kit de material eu ganhei. E eu vou falar pra vocês, que eu não sabia o que fazer com aquilo, entendeu? Eu não sabia, eu via aquilo que pra mim era um bicho de sete cabeças, eu tava acostumada com números e canetas, eu não tava acostumada com pincéis e tintas. E tem muita coisa que você hoje não faria. Sim! Errei muito lá atrás. Por quê? Como eu disse pra vocês, eu fui fazer três aulas correndo. Depois eu não podia mais fazer aula, eu tinha uma criança pequena. Ó! Né? Então tudo que eu fazia, eu fazia a partir da minha casa. Errando, perdendo material, testando. Eu perdi muito material, eu estraguei muito o pincel, por não saber como limpar. Por não saber como usar. Eu perdi muito produto. São coisas básicas, mas que não são básicas, ué? Sim! Pra quem ainda não tá começando. Então hoje, quando eu tô em aula, eu procuro trazer pras minhas alunas aquela experiência que eu tive lá atrás. Né? Daquela perda de material. Aquele pulo do gato, que podia ter feito toda a diferença e eu perdi horas fazendo o negócio. Então assim, a gente se preocupa com isso. Essa hoje é a minha preocupação, quando eu tenho uma pessoa ali que tá começando. Uhum. Né? De mostrar pra ela a possibilidade que tudo aquilo que ela tem em mãos, aquela possibilidade do que ela pode produzir com aquilo, com aquilo, com tão pouco. E que ela pode viver do artesanato. Sim. Existe a possibilidade. É. Tá? Vamos fazendo a peça e vamos conversando. Ok. Que bom saber, viu? Muito bom. É sempre bom, né? Então, olha. Aqui a peça veio crua, né? Ela tava crua. Aqui, ó. Então eu passei a goma laca e eu já dei um pouquinho de cor nela, né? Com a goma laca a gente já tem um pouquinho de cor. Eu vou deixar meu pincel reservado aqui. Depois o pincel tem que ser lavado num solvente à base de álcool, tá bom? Tá. Aqui agora o próximo passo é lixar. Eu tô trabalhando com uma lixinha gramatura 320. Tá. A lixa adequada aí pra mim, né? Isso, a lixa adequada, tá? Tá. Então aqui a gente vai dar uma lixadinha. Muito legal sua história. Parabéns, a Denise Morale. Várias pessoas escreveram aqui que se identificaram. Sonho viver de artesanato. É, pessoal. Sim, é possível. É possível. Não vou falar que é fácil no começo. Nem sempre é muito fácil. Sim. Mas é possível sim, tá? Então, olha. A minha peça tá lisinha. Gente, por que que eu tô passando goma laca? Porque como vocês podem perceber na peça principal, o fundo é escuro. Tá. Tá? Então eu vou trabalhar, eu quero esse fundo mais escuro, porque eu vou trabalhar já envelhecedor, tá? Tá. Então, olha, o meu pallet já tá pronto, olha. Aqui, ó, em casa eu passei a goma laca. Isso tudo que você fez, você fez aí no pallet. É a mesma cor, tá, gente? Tá. Passei a goma laca e já lixei. Meu pallet tá super macio, tá? Sempre na frente e atrás da peça, tá? Passei tudo. Então, agora a gente vai pra técnica propriamente dita. Pessoal, vão se cadastrando, porque vocês vão se cadastrar pro sorteio, né? Aqui no link que tá no título da live e também pra novidade aí que eu vou falar daqui a pouco. Tô aguardando. Isso. Então, olha só. Pro trabalho aqui no pallet, eu vou trabalhar com três tons de já envelhecedor. Tá. Gente, os três tons que eu tô passando aqui são sugestão. Então, você pode trabalhar com outros tons ou até mesmo mais um tom. Mais um, tá. Tá? Saludos do México, beijo. Então, olha. Eu vou tá trabalhando aqui, ó, com um vermelho granada, que é uma cor mais aberta, tá? Um vermelho granada. Eu vou tá trabalhando aqui com o vermelho málaga, que é um vermelho mais queimado. Tá. E vou trabalhar aqui o verde jade. Isso não é tinta, é gel envelhecedor. Por que que eu trouxe com gel envelhecedor? Porque eu quero a transparência. Uhum. A gente ainda vai conseguir, em alguns lugares, ver esse fundo do pallet. Mesmo com a cor, você vê a transparência. Mesmo com a cor, a gente vai ver a transparência, tá bom? Fica muito bonito. Fica muito bonito. Olha que legal, ó, a Fabiana Naide. Oi, querida. A família dela toda vive de artesanato, né? Tem um carinho enorme pela sua família. Artesanato mudou a minha vida de minha família. Tenho muita gratidão. E eu conheço a história da Fabiana, da mãe dela, Ana e da Lina, e vivem de artesanato também. Muito, muito legal. Tem mais uma prova de que é possível, né? Sim. Adoro a Ana Paula, acompanho desde que ela ensinava no programa Irmãs Rap. Verdade. Nubia Santos. Eu lembro desse programa das Irmãs Rap. Isso. Eu comecei num programa lá numa emissora de Moji. Uhum. As irmãs fazem biscuit, não fazem? Isso, elas fazem biscuit. Eu sei. Eu conheço. Então, olha, a gente coloca os três tons na bandejinha, tá bom? Tá. Eu vou puxar meu tanquinho de água aqui pro meu lado. Ah, porque a gente tem que aprender como é que você faz com esses três aí, né? Isso. A gente vai trabalhar com água, tá? E vamos trabalhar com uma esponja macia. Qualquer esponja. Pode ser aquela de lavar louça do lado amarelinho, pode ser uma outra macia que vocês tenham, pode ser a esponja marinha, o que que vai acontecer? Alguns efeitos um pouquinho diferentes, mas a técnica vai ser a mesma, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com dois a três pincéis, é sempre bom pra mesclar as cores. Eu vou trabalhar o macio, tá? Um pincel de pelo macio. Eu já tenho um aqui na água, já vou colocar os outros aqui também. Uhum. A minha esponja vai estar úmida, ó. Eu molho e espremo. Tá, molho. Posso apertar bem ela. Eu não quero muita água, eu só quero ela úmida, tá? Pra ela me ajudar a tirar o excesso. Ó, tá vendo? Não sai mais água, ó. Tá. Então, eu vou deixar ela aqui na minha frente. Eu vou começar aqui, ó. Nós vamos pincelando com um pouco de água, ó. Um pouquinho de água aqui em cada cor. Hum. Muito obrigada a quem tá assistindo. Muita gente mandando coração aqui. Poxa, obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Eu vou começar pelo vermelho mais vivo. Ó, nós vamos dar pinceladas. Eu sempre puxo do meio pra fora do local que eu tô fazendo. Aham. Pra não acumular na parte externa. Porque depois a parte externa nós vamos fazer de outra cor. Tá. Ótimo. Com outro pincel eu vou pegar agora o vermelho granada. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas ela tá fazendo com gel. É. Por que que tá colocando água? Por quê? Pra ele fluir um pouquinho mais, tá? Pra ele fluir um pouquinho mais e não dar tanta cobertura. Eu quero realmente a transparência. Hum. Poderia ser o gel pra matizar? Quem já faz bastante tempo pode me perguntar isso. Poderia. Mas eu vou trabalhar com gel pra matizar quando as superfícies forem muito grandes ou a extensão que eu vou trabalhar é muito longa. E você vai assim, aleatório, né? Bem aleatório. Parece que fica muito feio, né? Não, na hora que tá passando a gente não entende, né? Fica bem feio. Pois o efeito... A gente vai mesclando aqui, ó. E tá aguardinho, né? Aguado. Aguadinho. Eu não vou fazer toda a extensão da peça. Eu vou fazer só um pedaço. Hum. E depois eu já vou fazer o esponjado. Olha, Sarita Montes, eu estou começando a viver de artesanato. Há uns anos atrás errei bastante. Mas graças a vocês que ensinam tudo, hoje já melhorei bastante. Ai, que bom, Sarita. Sarita, fica aqui com a gente. Que ótimo, Sarita. Essa é a ideia da gente. Que é muito bom saber disso, né? Olha, agora eu vou suavizar essas marcas. Então eu vou pegar a esponja úmida e vou dando batidinha. Eu vou entrando nas cores. Eu posso entrar no verde. Aqui, ó. Ah, lá. E subir um pouquinho aqui porque ele vai dar outra cor. Essa esponjinha é crespa? Ela é macia. Ah, é a normal. É uma esponjinha macia. É. Que tem aquela crespinha, não é? É, ela é bem macia. Vai batendo assim. Você só vai dando as batidinhas, né? Depois de pronto, se você achar que ainda precisa suavizar um pouquinho mais ou precisa pôr outra cor, ó, mistura um pouquinho mais de cor. Ainda, enquanto estiver úmido, você consegue voltar e misturar um pouquinho mais. Dá pra misturar bem aí, né? Pessoal, não esqueçam. Vão aqui no link que tá aqui no título da live. Cliquem lá e preencham o cadastro, tá bom? É facinho de preencher. Você vai concorrer ao sorteio e também, daqui a pouco eu falo o que vocês vão receber, né? Quem se cadastrar da surpresa, a novidade do arte que faz hoje aqui com a Anapal. Mas, ó, não esquece de preencher, senão nem do sorteio não vai participar, né? Verdade. Ó, gente, é bem aleatório. Quantidade é pouquinho o produto. É uma técnica que ela rende muito o produto. Uhum. Rende o tempo da gente, né? Que é isso que as meninas que vendem precisam disso, de uma peça mais rápida. É. Tá? O pessoal quer praticidade, né? Exatamente. Ó. Facilidade. Oi, Maísa de Pernambuco. Obrigada, querida. Linda é você, viu? É a filha da Jubilene. Ela sempre assiste a gente. Manda um beijo pra Faloma também. A filha da Ana Paula. Beijo pra minha filha. Agora tá no colégio. Ai, Faloma, quando você assistia aí, ó, eu sempre pergunto de você, viu? É. Beijinho, linda. Muito linda essa menina. Né? Ela é apaixonada por vocês. Ai, que bom. Amo os trabalhos da Ana Paula. Ela sempre arrasando. Grande artesã e pessoa que tem orgulho de ter como amiga. Ká Cedrão. Oi, Ká. Oi, Ká, minha linda. Obrigada, meu amor. Ká é uma amiga querida mesmo. Que bom, né? Um carinho tão gostoso. Um beijão pra Ká. Pra Ká, pra todas as meninas do nosso grupo lá, Amigas Unidas. Isso. Né? Vou mandar um beijo aqui pra minha amiga querida Angelina. Angelina, saudade. Pra Cris, pra Verinha e não posso esquecer da Aline. Aline Gugani, um beijo, minha amiga. Nossa, beijo pra todas elas. Saudade demais da Angelina. Nossa senhora. Angelina dos gatos, que é uma gata também, né? É. É, gatona do olho claro. É. Ela fala que é azul, né? Mas... Ah, sim. Eu vejo verde, né? Mas tudo bem, ela quer ver azul. Dagmar. Dagmar de Mata Grande, Alagoas. Um beijo. Parabéns. Dagmar Oliveira. Um beijão pra você, viu? Isso. Continue mandando corações. Acho que eu vou falar, o diretor, enquanto a Ana tá passando essa parte do gel. Já é envelhecedor. Eu já vou falar da novidade pra incentivar vocês, mais ainda, a entrarem no link aqui e se cadastrar. Pessoal, é o seguinte. A gente tem recebido, e não é de hoje, né? O Arte Que Faz vai fazer agora 5 anos no dia 10 de abril. E a gente tem recebido muitas, muitas, muitas mensagens de vocês sempre querendo que a gente faça... tem um conteúdo, né? Que a gente forme grupos e responda mais as perguntas de vocês, né? E satisfaça aí as necessidades de vocês. Primeiro, a gente fez uma pesquisa pra ver que técnica que vocês mais queriam aprender, que vocês sentem necessidade. Ganhou o quê? A pintura. Pintura decorativa, né? A madeira pra iniciantes. Iniciantes e intermediário. E a gente foi amadurecendo a ideia e vocês pedindo, pedindo o quê que vocês queriam? Um treinamento. Que o Arte Que Faz fizesse treinamentos mais especializados, mais específicos, assim, em cada técnica. E a gente atendendo aos pedidos de vocês. Vamos continuar fazendo essas lives que vocês amam, até mais, né? Que a gente, vocês viram agora, essa semana, por exemplo, a gente tá aqui todos os dias às 16 horas. Mas a gente também criou uma área de membros, né? Nosso Facebook. vai ter grupos, vão ter grupos fechados, em que a gente vai fazer treinamentos, né? Por exemplo, o primeiro vai começar com a nossa querida Ana Paula Alves, por isso também que trouxemos ela aqui hoje. O nosso primeiro treinamento, então, vai ser pintura decorativa pra iniciantes com a Ana Paula Alves, que vai ter quatro, vão ter quatro aulas, tudo live, tudo lá ao vivo, lives em horários especiais, né? E, ainda, quem for participar ganha, tem uma aula bônus. Esses treinamentos são muito, muito bacanas, por quê? Vão ser grupos fechados, então tem um limite também de pessoas pra entrar. O que que a Ana Paula e a equipe também do Arte Que Faz vai conseguir? Vai conseguir responder, né, as suas dúvidas muito melhor, porque nas nossas lives normais aqui, a gente manda beijo, a gente responde uma pergunta a outra, mas a gente sente que pra você você que quer viver do artesanato, fica muito, né? A gente não consegue responder a todas as dúvidas de vocês, e a gente... A pessoa acaba passando, né? Passa, e a gente quer que você, assim como a Ana Paula, né? Que você viva do artesanato, assim como a Ana Paula. Ela deu o exemplo dela, resolveu, é feliz, não é? Sim. Naquilo que ela escolheu, e a gente tá aqui há 25, eu, o nosso diretor, a gente tá há mais de 25 anos nesse mercado, né, do artesanato, nesse meio, e a gente sabe o quanto o artesanato transforma as vidas e como dá pra viver do artesanato. Então, o nosso primeiro grupo fechado vai ser pintura decorativa pra iniciantes, que é o que vocês mais pediram, com a Ana Paula, porque lá a Ana Paula vai poder, além de fazer um treinamento muito, né, específico, né? E atender aí, responder as dúvidas de vocês, ela vai tirando, falando também, dando algumas sugestões, né, de como ela ultrapassou aí os vários obstáculos na carreira dela, porque, como ela falou no início, não foi nada fácil. Não, nada fácil, né? Teve que errar, né? Sim, a gente tem que errar pra poder acertar. E com o grupo fechado fica mais fácil. Isso, e a ideia é poder dar a resposta pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Que a gente, infelizmente, não consegue numa live aberta. Não, não consegue. Porque a gente não consegue limitar o número de pessoas. Não. Pelo contrário, o que a gente mais quer, quanto mais pessoas, melhor. Num grupo fechado, a gente vai poder atender vocês e poder responder depois as dúvidas. E são lives, né? Então, no total, vão ser quatro lives com as datas específicas. Já temos até as datas, 12 de abril, 18 de abril, 26 de abril e 3 de maio. Sempre às 19h, só no dia 18 que vai ser às 20h. Todas essas informações, quem clicou no link e tá se cadastrando, vai receber aí todas essas informações sobre esse treinamento específico com pintura decorativa com Ana Paula Alves, pra iniciantes. Então, é só por isso que eu tô insistindo pra vocês clicarem e preencherem o cadastro. Vão receber as informações. Nesse grupo fechado, a gente vai poder trocar ideias. Você vai interagir com as outras alunas. Vai ter todo o suporte da Ana Paula e da equipe do Arte que faz, né? Isso mesmo. E... Então, todas as informações, se você se cadastrar lá, você vai receber. Além disso, quem tá se cadastrando, vai receber um conteúdo exclusivo, né? Mais, né? Mais conteúdo aí da Ana Paula, que a gente vai mandar pra você. Tudo por e-mail. Então, quem se cadastrar, depois é bom ficar... Dá uma olhadinha lá nos e-mails, pra ver se não caiu lá no spam, né? Essas coisas. Porque vocês vão receber tudo isso e também o nosso conteúdo da semana. Então, a gente faz todas as lives da semana e aí você perdeu uma ou outra e vai lá na timeline e não consegue achar, né? Ah, queria de tal pessoa, não conseguiu achar. Vai receber lá por semana o nosso conteúdo e conteúdo exclusivo também. Então, é tudo de bom. É tudo que a gente tá criando a mais pra vocês. Porque a gente sabe que, por tudo que vocês escrevem e pedem pra gente, a gente tomou essa atitude. Então, não é que a gente vai parar de fazer as lives aqui às 16 horas que vocês amam. Não. É a mais. São grupos fechados pra atender mais ainda vocês, né? Pra fazer vocês realmente se especializarem, se aprimorarem naquilo que vocês tanto amam. Quer viver de artesanato? Tem que se aperfeiçoar. Então, vamos fazer grupos fechados em determinados temas. E o primeiro é esse com a Ana Paula Alves. Já vão lá. Por isso que eu falei que tem várias novidades hoje aí que a gente tá iniciando hoje com a Ana Paula. Ah, eu quero mais informações, né? Só clicar no link e se cadastrar. Você vai receber tudo por e-mail, tá bom? Já pensou? Vai ser maravilhoso, né? Aí vocês podem também falar, Ai, olha, eu queria um grupo fechado em tal técnica. Vão dando aí também as sugestões pra gente. Né, diretor? No que vocês querem mais ver, olha lá. Não estou encontrando o link. Tá aqui, gente, ó. No título da live. Tá bom? Quero muito participar. Olha que legal. Que legal. Não tem o link do grupo fechado. É assim. Tem o link aqui no título da live que é o mesmo que você tá preenchendo o cadastro pra participar do sorteio do final do programa. É o mesmo. Você vai, depois que você se cadastrar, receber no seu e-mail todas as informações desse grupo fechado. Uma área de treinamento, né? Uma área de membros. Um grupo fechado do Arte Que Faz que tá começando agora. O primeiro vai ser com a Ana Paula Alves. Então é novidade absoluta que estamos começando. Pois é. A gente tá aí abrindo os trabalhos. Né? Olha lá. Todo mundo gostando muito. Mandando coração. Querendo participar. Que bom, gente. Que legal, gente. Fico muito feliz. Espero que seja muito proveitoso e que a gente consiga formar pessoas, né? Isso. Pra que vocês possam ter uma renda. Né? A proposta do nosso curso é realmente ajudar vocês a terem uma renda. Isso. Através do artesanato. Viver com alegria. Exatamente. E se aperfeiçoar. Porque às vezes você sabe, tem várias dúvidas aí que você quer tirar. Numa live normal você não consegue. É muita gente que escreve. A gente manda beijo, né? A gente tem que falar às vezes da marca, da empresa que a gente tá fazendo aqui o programa. Isso. E a gente não consegue atender e a gente sai até frustrado. Puxa vida, né? Tanta gente que escreveu aqui ou sobre pincel ou como manter o material. A gente não consegue. E a Ana Paula com toda a experiência dela vai falar dos tropeços. Depois como que ela... Né? Sim. Eu vou ensinar vocês a cuidarem do material de vocês. Eu vou ensinar pra que serve cada produto. Eu vou ensinar pra você como iniciar do princípio. Como preparar a superfície. Como... Qual é o material necessário pra você começar. Então a gente vai começar ali. Ah, eu tenho que comprar o quê? Um kit inteiro de pincéis? Não. Eu vou dizer pra vocês o que vocês precisam comprar no início. Uhum. Pra poder fazer uma peça do começo ao fim. É lógico que com o tempo a gente vai aprimorando o nosso trabalho. E vai comprando materiais melhores. Sim. Mais produtos. A gente, em vez de ter um pincel, a gente vai ter três do mesmo. Sim. Que vai realmente facilitar a vida da gente. Por exemplo, aqui eu trabalhei com três, quatro, na verdade. Então... Daria pra fazer com um? Daria. Vai lavando e vai usando. Então assim, pra começar, a gente começa assim. Com pouco. Mas depois a gente vai aprimorando. Vai comprando. Vai adquirindo material à medida que a gente vai investindo no nosso trabalho. Sim. Então esses grupos vão ter atenção toda especial. Exatamente. Da professora, da nossa equipe, né? É uma forma de ter um treinamento mais especializado, né? Mais específico na área que você quer. Pra você viver do artesanato. Isso. E só mais todas as suas dúvidas, né? Isso mesmo. Foi a forma que a gente achou. Então a gente quer que vocês participem mesmo, né? Sim. Começa aqui, ó. Clicando no link. Eu vou responder todo mundo, um por um. É. Vamos lá, então. Bom, então ó. Eu fiz todo o fundo. Parece que ele fica horroroso assim, mas quando a gente complementa com as outras peças fica bem bonito, tá? Fica parecendo ferrugem. Isso. O que que eu fiz enquanto a Lirita tava explicando pra vocês sobre o curso? Eu entrei com um pincelzinho de cerdas duras, porque eu preciso da firmeza da cerda, tá? Com o gel vermelho málaga. Eu só entrei aqui, ó, no meio, tá? Só preenchi o vão. Agora eu vou dar uma secadinha, só enquanto ele espera pra gente poder passar pro porta-cartas. E fica muito bonito. Isso. Nossa. Lembrando o quê? Aqui na lateral. Tá vendo, ó? Aqui em cima. Aqui. O fundo, né, ó. Aqui atrás. Tudo vai ser o vermelho málaga, tá? Vocês podem passar até de rolinho. O gel envelhecedor. Eu não vou passar aqui pra não tomar o tempo da live da gente. Mas pode passar tudo o vermelho málaga, tá? Tá. Posso. Isso. Esse grupo será pelo Face? Sim. Um grupo fechado. Aqui no Face. Sempre lá. Ao vivo, né, são lives. Quatro lives. Vai ter uma live bônus, né, diretores? Tem que ter uma live bônus. Sempre com a Ana Paula, é claro. É. 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 A vantagem de ser uma live fechada num grupo de pessoas é que a gente consegue responder um a um. É. É. É a vantagem. A dor de vocês não vai passar batida. é. 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 assim, pra quem perguntou aqui, gente, é importante também eu falar, deixa a Ana secar. que já perguntar aqui. Que já perguntaram aqui. Só mais um minutinho, eu vi. Duas ou três pessoas. que já perguntou. É. que lindo. É que o brilho, né, da água, muito do produto também, úmido, deixa mais escuro. É. Olha, essa é muito bonita. Fica aquele fundo, parece que você pôr na varanda, quando tem um palmarizado, não parece? Exatamente. Não é? Me lembra varanda, não sei porquê. Sim. Me lembra varanda, varanda gourmet, né? Ou qualquer área de... Aquelas áreas de piscina. Ó, gente. Tá sequinho já. Importante secar bem, né? Tá. Olha, a finalização disso aqui, eu usei uma cera em color, tá bom? Eu vou passar um pedacinho aqui pra vocês verem como que a gente usa, ó. Tô trabalhando aqui com cera em color. Tá, ó. Cera em color. Sim, é o secador de cabelo. É no quente que ela secou, viu? No quente. Pode usar sim o secador. A gente pega uma malinha. E vai aplicando aqui a cera. Posso usar um verniz fosco? Pode, tá? Pode usar verniz fosco. Eu não uso brilhante em peças rústicas, mas há quem goste. Sim. Tá? Muita gente perguntando se era secador. Era sim. Era um secador, gente. Era um secadorzinho de cabelo. E outra coisa que estão perguntando bastante aqui. Sim, pessoal. Os cursos são pagos. Esses grupos... Os cursos dos grupos fechados. Dessas quatro aulas aí, mais bônus da Ana Paula. Mas é importante falar pra vocês que são preços acessíveis e que vão ser parcelados, né? Então, é tudo... Sim. Tudo bem, assim, acessível, né? Que a gente também se preocupa com isso, é claro, né? Ó, o ideal é esperar secar uns dois, três minutinhos e depois vocês vêm e dão uma lustradinha, tá bom? Eu vou deixar secar a minha cera. Enquanto isso, eu vou fazer o corta cartas. Tá. Tá bom? Tá muito bonito. Só a base, assim, já... Acho que eu ponho aqui do lado, Lili. É? Tá. Ai, mais coração pra Ana Paula. Ela merece. Quem tá com saudades da Ana Paula, como eu, manda coração. Manda. Vou ficar feliz. Cadê a Angelina, hein? Cadê a Angelina? Será que ela não tá dando aula? Eu não lembro. Angelina... Ó, meninas, é o seguinte. O porta cartas, eu trabalhei da seguinte forma. Ele vem cru, tá? E aí eu trabalhei com a base pra artesanato. Tá. Base, tá gente? Base pra artesanato. A base é importante pra gente proteger a nossa peça e poder fazer a pintura. Eu dei duas demãos de base e lixei, tá? Então eu fiz esse processo no porta cartas. Duas demãos de base, a peça vem crua, duas demãos de base, lixei e apliquei a cor mineral. Mineral. Tá, ó. Vamos ver que esse aqui tá bem amareladinho, ó. É. Pra vocês sentirem a diferença. Tá, ó. Fica bem neutro, bonito. Então eu apliquei o mineral. Tá. Por que que eu deixo bem branquinho? O mineral é uma cor muito clarinha, ela demora muito pra cobrir. Então eu deixei bem branquinho, aí eu dei três demãos de mineral. Tá, ó. Essa cor aqui bem bonita. Esperando sempre secar, né? Isso. Intercalando a secagem e ele ficou todinho assim, tá, ó. Dentro, fora, todinho, mineral. Então, duas demãos de base, lixei, três demãos de mineral. Cor clara é isso mesmo. Precisa passar várias demãos. Uhum. Tá. Nossa, deixa eu tirar uma dúvida da Neide, que deve ser de muita gente, ó. Neide Farias, o link da live só está para o sorteio, não está para fazer parte do grupo fechado. É que é o mesmo, Neide. Você clica nesse link, o cadastro que você preencher, depois você vai receber no seu e-mail todas as informações sobre o grupo fechado, viu? Então você deixa lá o seu cadastro, vai participar do sorteio e vai receber as informações, tá? É o mesmo link. Olha, agora eu vou fazer a decopagem com o guardanapo aqui na frente do porta-cartas. Bonito esse aí, hein, tá bem delicado. É um guardanapo floral. Então assim, eu coloquei uma pegada romântica em cima de uma placa rústica. Boa. Tá? Eu fiz uma coisa errada. O quê? Eu inserei a peça sem fazer o estêncil. E agora? Depois a gente faz o estêncil e insere em cima do estêncil de novo, tá bom? Tudo bem. Enquanto isso, eu vou aplicar isso aqui. Enquanto isso, você vai mostrar as suas unhas. Olha que bonita, gente. Ela fez especial pro arte que faz com uma lá, a solitáriazinha lá. Olha. Isso. Ah, vale a pena já falar. Vamos dar os créditos pra Nívia, né? Que arrasou. Pra Nívia? É. Nívia arrasou. Parabéns, Nívia. Tá lindo, viu? Então vamos lá, ó. Agora a gente vai trabalhar com cola gel pra decopagem, tá? A gente vai trabalhar com cola gel. Um pouquinho de cola no dedo. Deixa fazer a pega. E eu vou tirar as películas do guardanapo. Ó, o guardanapo tem três películas. Uma, duas, três. Eu vou trabalhar só com a película de cor. Só de fazer assim já sai. Já sai. Sai bem facinho, tá? Tá. Migas, é cola, não é saliva. É. Ah, jura? É. Quem é minha aluna que tá aí vai saber que eu brigo com isso. Porque elas ficam buscando a saliva e passando no guardanapo. Ah. Eu já falei que saliva não tira guardanapo. Tina Tininha, beijo, querida. Ela falou que sua unha tá linda. Obrigada. Eu reparei nas unhas. Estão lindas. Adriana Meirelles. Eu sei, meninas. Vocês reparam? É, hoje de manhã eu fui fazer a unha, né? Né? Como você pinta a parte de dentro pra ficar tão perfeita, Helen e Cristina? Helen, eu passo com o pincel macio mesmo. E vou vindo com o rolinho tirando os excessos. Hum. Então assim, eu aplico, ó. Da mesma maneira que eu apliquei a cola, olha. Tá. Apliquei a cola aqui. Tá, ó. Vou ver se eu consigo mostrar o brilho. Ó. Olha o brilho da cola. Tá? Hum. Agora eu venho com o rolinho sequinho e faço assim, ó. Ah. Pra quê? Pra nivelar essa cola e ter certeza que pegou em tudo. Eu faço a mesma coisa com a tinta. Hum. Se vocês quiserem eu faço na plaquinha depois pra vocês verem. Tá. Ó. Essa minha professora é show de bola. Parabéns pela peça, Aninha. É a Carla C.P. Junqueira. Beijo, Carlinha. Uhum. Carlinha e as meninas lá. Ih, a Mayara. Oi, Mayara, Tatiane. Tudo bem? Oi, Mayara. Que tira com a saliva. Cá, 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 cá. Acabou de falar, a Mayara se entregou, hein, Mayara. Não faz uma coisa dessa. A Mayara, hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Um plastiquinho. Eu falei? Você viu como as pessoas fazem isso? Ah, tá vendo? Se entregou. E a gente põe o plastiquinho e a Lisa vem pra tirar todas as imperfeições. Sempre com o plastiquinho você vai, né, Ana? Sempre com o plastiquinho. Eu gosto assim. Existem outras formas de fazer, tá, gente? Nossa, que saudades. A Maria José Lobo. Maria. Maria. Beijo. Beijo, amiga. Pra Portugal, Maria. Os trabalhos da Ana são sempre fantásticos. Por isso, não quero perder esse grupo. Isso, Maria. Vai fazer parte do grupo fechado. Que legal. Bem lisinho. Agora a gente pega... Pode ser uma lixa de unha ou até mesmo a mesma lixa que eu lixei a peça, tá, gente? Aham. E aqui, ó, a gente puxa. Tirando todo o excesso do guarda-mata. Qual... A tinta é acrílica, Sheila Medeiros? Não, Sheila. Tô trabalhando só com PVA. PVA, isso. Pode ser acrílica, tá bom? Está resfriadinha, Lili? Melhoras. Obrigada, Adriana Meirelles. Eu tô... Tava até com febre, mas... Pra ver vocês... Se eu ficar em casa, eu fico com mais febre ainda de saudades de vocês. Então... Olha, o canto fica perfeito. A parte superior, tá? Agora, a gente passa uma camada de cola sobre o guardanapo também. Sem medo. Ah, bem por cima também, né? Por cima também. Gente, sem medo. Se pegou fora, que nem pegou aqui, ó. Deixa um papelzinho ou um paninho úmido do lado. E já vai limpando aquele excesso. Sim, o pessoal tá adorando, Ana. Que bom. Obrigada, viu gente? Oi, Linca. Tudo bem, Linca? Um beijo. Ela disse que comprou um porta-carta desse pronto e ela teve que refazer porque veio pintado só a metade por dentro. É. Então, tá aí a importância de você fazer um trabalho bem acabado, né? Isso. Essa é a importância da gente observar quando a gente tá fazendo alguma coisa pra venda, gente. Sim. Tá? Fundo de caixa se pinta, pinta-se sim. Dentro de caixa se pinta. Se o negócio não chega lá, existem uns pincéis de espuma que você consegue entrar lá dentro. Esse meu não é tão difícil. Ele tem um fundinho mais quadradinho, então foi mais fácil de pintar. Dá pra... Mas o que tá ali, ele é bem reto. A placa principal, ele é bem reto. Eu pintei do mesmo jeito. Tá. Tá bom? Tem que pintar assim. A Linca é bem caprichosa. Posso que as delas... Ó, eu passei aqui o pincel com a cola e passei o rolinho de novo pra tirar o excesso. Tá. Esse rolinho já vai pra água, pra ele não secar. É cola branca? Cola gel pra decopagem. Pra decopagem, Fernanda Fitas. Fernanda, existe quem faça decopagem com cola branca. É uma outra forma de fazer. Eu me adapto melhor com cola gel. Tá. Não é errado cola branca, mas tem que ter a técnica pra fazer. Sim. Então, aqui eu vou dar uma secadinha. Só pra secar um pouquinho a cola e a gente acabar a decoração dele. Ficou bem bonito, hein? Ah! Como diria o nosso diretor, antiquíssimo, esse porta-carta está bonito. A pampa! Vânia, você tá aí? Vânia, anota aí. O diretor fala a pampa. Veja. Veja, daqui a pouco aparece Eleonor Fernandes. Ele fala a pampa, mas... Veja pra Eleonor Fernandes, nossa fã número um. Mas ela defende o diretor. Tá bonito a pampa, nossa. Adorei o a pampa. É, porque tem gente que anota todas as expressões, pérolas da Lili. Ó, gente, agora eu apliquei aqui, ó, pra dar um ar rústico em cima dessa peça romântica. Eu apliquei aqui, ó, uma fitinha de juta com renda. Olha. Tem juta? É juta com renda, olha. Que lindo. Você compra um rolo assim mesmo, tá? Ele vem assim de rolinho, ó. Ela já vem pronta, ó. Tá? Você encontra aí nas grandes lojas de armarinho, artesanato. Quer dizer, você vai dar um toque, né? Isso. Gente, eu usei essa de juta, mas vocês podem usar qualquer uma. Ai, olha a Linca ali, que linda que ela falou. Eu faço com muito cuidado, porque eu quero que os olhos do cliente brilhem ao verem a minha peça, a peça pronta. Exatamente. A Ana Paula é uma das minhas inspirações, ó. Ai, linda, obrigada, meu amor. Que bom, linda. Muito obrigada, viu? O que a Ana faz com carinho, com amor, também. Verdade, tem que fazer com muito amor, sim. Aqui que eu usei foi uma colinha de silicone, tá? Tá. Colinha de silicone. Porque é pra colar fita na madeira, silicone vai bem, né? A cola branca também segura, tá? Tá. É que como a juta, ela segura um pouquinho mais, a branca ia demorar um pouquinho pra secar. Tá. O que que vai aqui? Aqui vai um aplique. Eu trouxe um um pouquinho diferente do que eu usei na peça original. Aplique de madeira. Um aplique de madeira. Eu achei que assim ele ia ficar apagadinho. Assim, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na peça, eu já trouxe um pronto, ó. Ah. Eu fiz nele, tá vendo? Ele tá todo rajadinho. Você usou as cores de gel? Com os três dão de gel. Ah, tá. Como que eu fiz? Eu fui pegando aqui, ó. Eu vou pôr um papelzinho aqui, vou fazer nesse aqui pra vocês verem. Tá. É, porque aí combina, né? Isso. Eu fui pegando aqui, ó. Tem tantos apliques, né? Não é diferente? Tem. Um mais lindo que o outro. Um mais lindo, é verdade. Eu vou deixar, vou pegar outra esponja, que aquela já tá bem suja. Esponja macia de novo. Eu peguei um pouquinho do verde, um pouquinho do málaga, um pouquinho do vermelho e fui batizando. Você vai dando batidinhas. Batidinhas, tá? Podia ser o pituá. Podia, mas ele ia entrar embaixo. Com esse deitadinho, ele não vai entrar. Tá. A Joselene Pinheiro tá te perguntando, precisa passar algum tipo de verniz nessa parte da decupagem? Precisa. Precisa. Precisa sim. Precisa passar um vernizinho. É que eu não trouxe o verniz pra gente não tomar tanto tempo da peça. Mas é bom passar um verniz e proteger sim. Na peça original eu passei um verniz fosco. Pode ser brilhante. Rapunha, mas você tá assistindo sim. Estou sim. Vendo tudo de vocês e anotando a pampa. Vou criar o dicionário arte que faz cria de antiguidades. Palavras, né? Jovens de outrora. Ó, eu fiz a mesma coisa no recorte que vai embaixo, tá bom? Tá. Então a gente tem aqui ó, os dois recortes, tá? Eu trouxe cru pra vocês verem cru. Uhum. Então agora ele vai aqui ó. Ô Ana, até nessas aulas no grupo fechado, nas quatro lives e tudo, você pode dar uma ideia também de preço, de custo, preço da peça final. Sim, eu vou trazer tudo isso. Porque muita gente pergunta, né? Eu vou trazer. Todas as peças que eu for ensinar, eu vou trazer o preço de tudo que eu comprei. Ah. Uma pesquisa de duas a três lojas. E vou mostrar pra vocês o preço final. Ah. E como calcular. Você vai contar todos os pulos do gato? Vou. Ai, olha que muito bom. Vou. Novamente com a cola de silicone, eu vou colar aqui os apliques. Ai Ana, o que você faz de diferente para que suas peças fiquem lisas? Eu lixo umas duas a três vezes, mas sempre fico um pouco áspero. Quem é? Adriana Meirelles. Adriana, você deve estar usando a lixa errada. Ah. Tá? Você percebeu que eu tô trabalhando aqui, quando a peça é mais macia, eu tô trabalhando com a 320, né? É. Nas minhas peças, eu finalizo elas com uma lixa de gramatura mais fina, uma lixa de número mais alto, que tem a gramatura mais fina. Eu trabalho com lixa 600, de 600 a 1000, pra última camada de tinta. Tá. Fica parecendo um laqueado, tá? Então, a finalização depende muito da lixa que você tá trabalhando. Você deve estar usando lixa muito grossa. Ah. Então, lembrando, a gramatura da lixa se dá pelo número. Quanto menor o número, mais grossa a lixa. Mais grossa a lixa. Tá. Tá. Então, uma 600 ela vai sendo mais fina, uma 800 vai sendo mais fina. Eu encontrei no mercado uma lixa número 1000. Hum. E é a que eu uso pra finalizar os meus trabalhos. Tá bom. Tá. A Joselene Pinheiro, eu acho que ela tinha a mesma que perguntou do verniz, ela perguntou se pode ser spray. Você falou que pode, né? Pode. Pode sim. Verniz spray, tá. O verniz spray, ele pode ser aplicado até sobre os apliques prontos, né? Tá. Então, você pode fazer a peça toda e aplicar o verniz spray, tá? Tá bom. Então, ó. Nosso porta cartas já tá aqui ó, finalizado. Que lindo, né gente? Tá. Aí mostra pro Marcelinho assim, vira assim, aí. Desculpe. Ó. Você não tá de mal do Marcelinho não. Não, não tô não. Tá. Depois aqui ó, a gente coloca os ganchos. Eu tirei aqueles pinos que vem, que são aquelas tachinhas, eu acho aquilo muito feio. E eu sempre troco por gancho, tá? Então depois a gente parafusa uns ganchos aqui. Tá. Tá bom? Alana, tem página aqui no Facebook? Tem. Tem. Artesanatos Anitta. Atelier Artesanatos Anitta. É uma borboleta dessa cor. Mas ela é Anitta com T só. Anitta com T só e sem funk. Porque ela não deixa até o chão, tá? Sem funk. Eu sabia que ela ia fazer essa piadinha infana. Eu sabia que ela ia fazer essa piadinha infana. Mas eu aposto que você deu essas reboladinhas aí, vai. Claro que sim. Opa. Quem não dá, né? Quem não. Quem nunca. Gente, agora eu vou trabalhar o estêncil. Vejam que eu trouxe o estêncil até sujo para vocês. Trouxe mesmo. Eu vou dizer por quê. Porque aqui ele tá com o estêncil fixe. Ah, aquele que quis que... Isso. Então vocês veem que o estêncil fixe pode ser usado várias vezes. Sim. Mais para as pessoas verem, é lógico. Isso. Então olha só. Eu trabalhei numa ponta do estêncil, ó. Até pelo desenho dele você já consegue ver. Eu trabalhei exatamente essa área. E na outra parte eu trabalhei uma área maior. Fica tão bonito o mandala. Fica muito bonito. Tá. Você podia até colocar essa mandala inteira no meio. Poderia colocar ela inteira no meio. Tá? Que foi uma coisa que eu já fiz em outra peça. É. Mas como eu queria dar uma utilidade para esse pallet com aquela... O porta carta, eu ia matar o estêncil. É. Então eu usei ele nas duas pontas que ele continua ficando visível. Entendi. Tá bom? Boa. Então nós vamos fazer aqui, ó. Com o branco neve. Tinta PVA branco neve. Hum. Obrigada, Ana, pela dica. Adriana Meirelles, viu? Da lixa. Por nada, Adriana. E o pincel Pituá. Aqui eu tô trabalhando com o 462 número 10. Que é um grandão. Tá? Tá. A gente pega aquela tinta. Então vamos fixar o extenso aqui no cantinho. Bem certinho. Angelina, você tá assistindo, Angelina? Manda beijo, não vou chorar. Cadê você? Cadê? Aqui, ó. Como a gente quer a cor bem chapada, vai ser com batidinhas, tá gente? Tá. Será que a Thaís Rocha tá assistindo? Ela tá trabalhando, amiga. Ah, é verdade. Mas ela vai assistir depois. Vai. Beijo pra Thaís Rocha. Beijo. Angelina também. Dolores. Dolores, amiga. Tá dando aula agora também. Beijo, queridas. Muitas saudades, viu? Todas vocês. Saludos da Costa Rica. Liliana Sandy. Ô, Liliana. Beijo, Liliana. Um beijão pra você. Amo mandala, Juliana e Mello. Mandala é um tema, assim, que... Sim. Muito fácil de agradar, assim, né? É, e aqui nessa placa eu ainda trouxe outra informação, né? Hum. Eu ainda trago a frase pra gente colocar no pallet, que a gente ficou com uma área vazia. Eu trouxe aquela frase do Oponopono, que tá todo mundo usando muito esse mantra. Sim. Então, quer dizer, pra você colocar essa peça na tua casa, ela vai ter muita utilidade, né? É. Ela vai ter o teu mantra ali pra você se lembrar o tempo todo, ela vai ser um porta-carta, e ela é uma peça decorativa. Outra coisa muito importante, você tem que estar sempre de olho nas tendências aí, né? Porque agora o Oponopono tá com tudo, então você pode aproveitar. Olha, aqui eu dei uma mão só de tinta, mas é legal dar duas, tá bom? Tá. Já ficou legal, mas é sempre bom dar duas pra ficar bem bonito. Lili, depois de passar esse fixador no estêncil, a lavagem é normal? Normal. É o que você falou, né? Isso, você vai lavar com água e sabão. Não, é que como eu vou utilizar novamente, eu deixei. Tá. Keila Mukemberg. Oi, Keila. Sempre com a gente. Um beijo, viu? Ó, gente, eu marquei bem essas pontas do estêncil na beiradinha do meu pallet, olha. Tá. Tá? Você vê, ó. Então, se é um estêncil que você vai usar diversas vezes na mesma técnica, você pode deixar o estêncil fix, né? Tá. Facilita bastante. Ah, é, gente! Quem tá assistindo aí e ainda não preencheu o cadastro, faça favor, hein? Entra no link aqui no título da live, preenche o cadastro pra participar do sorteio e pra receber, né, todas as informações sobre os nossos grupos fechados, nossos treinamentos e também o conteúdo extra, né? Toda semana, um conteúdo exclusivo aí e também os nossos, as nossas lives da conteúdo da semana. É importante que vocês se cadastrem, senão a gente não vai conseguir, né? É, pra porcentagem. Mandar tudo isso pra você. Então, além de participar do sorteio, é o mesmo link. Você concorre ao sorteio e também vai poder receber tudo isso. Ah, outra coisa legal que perguntaram, ah, as aulas do grupo fechado são todas lives, são todas lives, né? Então, são ao vivo, claro, mas se você não puder assistir, né, durante lá, na mesma hora, depois fica lá no grupo fechado, né, diretor? Fica lá pra você assistir quando você quiser, não é que, ai, meu Deus... É, e sempre vai receber lá por e-mail, lembrando, olha, não vai esquecer, dia tal vai ter a nossa segunda aula, a nossa terceira aula, porque a gente sabe que vocês acabam esquecendo, né? Tanta coisa, né, no dia a dia. Então, ó, dá pra ficar, a nossa peça vai ficar assim. Então, eu optei por usar o nosso palette deitado, tá? Eu posso usar a esponja ao invés de pincel? A esponja vai absorver muita tinta. O estêncil, ele não pode vazar a tinta porque fica muito feio. Então, o ideal é o pincel, tá? A esponja vaza muito, Liliana. A Liliana assente, tá bom. A gente tem os pincéis certos pra isso. Não é pra fazer vocês gastarem, na verdade, não. Tá. Você vai perceber que quando você faz com a esponja, você não tem controle da quantidade de tinta que ela absorve. Ah. Então, quando você vai bater, vaza pelo estêncil, mesmo com o estêncil fixo. Tá. A gente ainda tem que dar uma controlada na tinta. Tá bom. Tá? Tá. É sempre muito importante. Então, olha só. Só assim como já tá bonito? Já ficou bonito, a gente já matou aqueles cantos, então a pintura no centro, ela fica mais uniforme. Sim. Tá? Então, como eu disse, eu trouxe aqui a frase do Ho'oponopono. Uhum. Que é aquele mantra. O mantra. Né? Que você pratica o perdão. É. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Então, aí a professora, muito ansiosa, porque eu tava muito ansiosa hoje. Viagem. Eu trouxe o Ho'oponopono e comi uma letra. E comi uma palavra. Saudades de mim e de vocês? Foi. Mas que esse é o T. Ó. Me perdoe, sinto muito. Teria que ter um T amo e sou grato. Ué. O T ficou em casa. Mas eu te amo e amo todo mundo. Então, tá? Só pra vocês entenderem. Melhor vem o amo do que o T, vai. Eu vou tirar daqui. Mas veio, vai. A gente vai deixar o espaço dele e a gente cola ele depois. Olha só. Vocês estão vendo aqui que eu tenho umas fitas coladas na bandeja. Sim. O que que eu fiz aqui? Peguei uma fita crepe. Tirei um pedaço. Isso. Olha lá. O tião que deveria tá aqui, tá gente? Desculpa aí. A gente pega um pedaço de fita crepe. E cola ela nela mesmo ao contrário. Assim a gente tem cola dos dois lados. E aí eu ponho numa bandeja. Na minha casa, eu vou confessar pra vocês que eu uso um azulejo. Tá? Porque depois eu lavo ele e uso de novo. Tá. Então aqui eu faço isso, ó. Eu colo todas as minhas letras. Aham. Tá? Eu colo todo mundo aqui. Ah, facilita bem, hein? Isso. Porque aí, ó, ele não vai dançar quando eu vou pintar. Isso. Legal. E agora vai vir outra dica. Bem legal. E aí eu vou pintar de rolinho. Eu já tinha preparado as letras pra não ficar maçante pra vocês. Então o meu rolinho tá molhado com tinta aqui. Eu coloquei ele num plástico e amarrei ele. Hum. Então, ó. Ele tá molhado. Aham. Ele continua molhado. Tá vendo, ó. Tá? Sim. Então você consegue usar isso aqui pelo menos uns dois dias. Tá. Deixa sempre num plastiquinho pra gente não ficar lavando à toa. Aí onde eu coloquei a tinta branca? Tá aqui. Essas dicas são muito legais, né? Isso. Aqui a tinta branca. Eu pego um pouquinho dela aqui. Hum. E eu venho bem leve na palavra. Aí o rolinho é sempre... Isso. Tá? Por que que eu já trouxe pronta? Porque agora eu teria que secar e passar mais duas de mãos. Hum. Tá bom? Dessa maneira eu preservo essa queima do laser na volta. Tá. E ele dá uma ideia de sombra. Sim. Tá bom? Ótimo. Perguntaram aqui se eu vou participar das lives junto com a... Sim. Sim. As quatro lives eu... Até porque a Ana tem que tá fazendo e eu tenho que ficar prestando atenção, né? É claro, como vai ser um grupo fechado, bem menos gente. Dá pra responder todas as dúvidas. Eu não quero ficar sozinha. Então eu fico de olho na pergunta de vocês no grupo fechado, né? Como eu falei, dá pra dar mais atenção e ela... A Ana vai fazendo, né? Também. E o Marcelinho também. O Marcelinho também vai. A mesma, a mesma estrutura que vocês veem nas nossas lives aqui normal, só que num grupo fechado. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. A Paloma quer vir aqui. Ela adora a Lili. Ela adora o Paulinho. Mas ela adora o Marcelinho. Ah! Como? Porque o Marcelinho gosta de caveira. Mais do que a gente. Não pode. Mas o Marcelinho gosta de caveira. É verdade. Marcelinho, ele ama caveira. Ela gosta. Ela lembra do anel do Marcelinho. Ela sempre manda beijo pro Marcelinho. Marcelinho é só caveira. Na camiseta, no colar, em tudo. Na pulseira. Tudo caveira. Põe uma enquete aí, Lili. Gente, eu posto uma foto minha com o Marcelinho? Eu posto pra vocês. Ah, é? Quem quiser. O que vocês querem? Quem quiser, coloca aqui que ela vai postar. Olha só. Agora, Lili, a gente vai montar a nossa peça. Uma coisa muito importante. Vocês notam que aqui a minha peça, o meu porta cartas, ele tem um furinho. Tem. Eu vou parafusar essa peça no pallet, tá bom? Ela vai ser parafusada aqui, tá? Então, você pode colar se quiser, mas parafusa depois pra matar isso aqui. E pode pôr até uma pedraria aqui depois se quiser. Eu deixei sem. Eu colaria. Isso. Eu deixei sem, mas se quiser pode colocar uma pedraria, tá? Eu vou fazer o seguinte. Só pra esconder, né? A gente faz um fio de cola de silicone. A cola de silicone cola bem, né? Pode ser instantânea também, tá? Obrigada, Jussara de Magalhães linda. Ela falou que tá linda a aula, a peça e nós duas. Beijo, Jussara. É, você que é, viu? Maravilhosa. Uma querida, Jussara. A Jussara compartilhou que a gente ia ter aula hoje, que eu vi. Eu vou falar, assim, sobre esse grupo fechado. Daqui a pouco eu falo de novo, tá, Nádia? Ó, a gente vai deixar secando. No aplique, aí eu coloquei um aplique em cima do porta-carta pra dar um acabamento. E a gente vai trazendo aqui, ó. A Ana, a Vânia quer a foto com a equipe toda. A Denise Rosa tá perguntando, quero foto. Tá falando, quero foto. Quede. Queremos, hashtag, queremos foto do Marcelinho. Aê, Marcelinho. Tina Tininha. Ah, vocês vão se apaixonar pelas caveiras. Olha, Aline, que maldosa, gente. Nada, gente. Olha, é bom deixar na curiosidade, né? Hum, hum, hum. Ai, gente, o Marcelinho é apaixonante também, não são só as caveiras, né? É. Senão ele não ia trabalhar aqui, que a gente só gosta de gente burra, não é? Gente simpática. Gente simpática. Se Andra quer participar do grupo fechado, então clica no link aqui no título da live, preenche o cadastro, que é o mesmo cadastro pro sorteio agora do final do programa. Você vai receber por e-mail todas as informações, tá bom? Mas dá uma olhadinha sempre no seu e-mail pra ver se não cai no spam aí, porque às vezes, né? Isso. Tá bom? Ó, gente. Esse porta cartas, ele tem o formato um pouquinho diferente do que eu trouxe. É. As dimensões do pallet mudaram um pouquinho. Então a aplicação aqui, a colagem das frases vai ser um pouquinho diferente. Tá. Mas eu vou mostrar pra vocês um truque de como eu colo. Eu ponho ou uma régua, aqui no caso eu não trouxe a régua, eu trouxe um aplique bem retinho, né? Uhum. Então eu fixo esse aplique. A fita crepe é sempre um modo aliado aí, né? Isso. A fita crepe, ela é um dos itens de quem tá começando, muito importante. Sim. Tá? Tá. Eu fixo ele aqui e a hora que eu vou colar, eu alinho por aquela linha reta. Eu adorei a peça, porque eu tô fazendo oponopono todo dia, sabe? É. É muito bom. Então agora, vamos lá. A gente vai passando. Gostei muito quando as palavras estavam bagunçadas, a Elisabeth Vieira. Pode deixar as palavras meio assim? Tudo perdido, né? É. Ó. Isso, pra participar do sorteio tem que preencher o cadastro aqui. Tá chegando 50 mil, diretor? Tá? Oba! Chegou! Opa! Obrigada, pessoal. Obrigada! O que a gente vai fazer? Vai dar mais um minuto. Então, quem não se inscreveu ainda, clica no link aqui no título da live. É muito fácil o cadastro. Preenche pra participar do sorteio que a gente já vai fazer, tá? E pra receber tudo isso aí por e-mail, né? Conteúdo exclusivo, as nossas lives da semana, saber sobre o grupo fechado, né? Os nossos treinamentos com o grupo fechado aqui no Facebook. Então, precisa... A gente precisa do seu e-mail, né? Senão, como é que a gente vai mandar? Né? Verdade. As palavras bagunçadas, pra mim, ficam mais bonitas. A Josenilda Oliveira. Olha! Como bagunçadas? Ah, espalhadas? É, acho que sim. Vamos lá, não colei ainda. Vamos de novo. Duas já falaram. Ah, será que seria assim, ó? Não. É, mais pro ladinho, né? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar essas duas aqui pro lado, ó. Podia ser o me-perdoa e me-amo. Fica no meio assim. Muito egocêntrico, Oliveira. Me-perdoa, me-amo. Muito egocêntrico. É, não dá, não dá. Tem que ser mais humilde. Não, a gente tem que se amar. A gente tem que se amar, mas, poxa, vamos ao próximo também, tá? Deixa eu te, tá? Deixa eu te amo mesmo. Não gostei, é. Verdade. É... Aí a gente põe aqui, ó, o te amo pra cá, vai ter o T aqui e a gente põe o sou grato pra cá. Tá? Mais bagunçadinho. Ana, em loja de peças que vende caixa de MDF, MDF em geral, tem esses recortes de madeira, né? Tem. Algumas lojas, você pede e encomenta pra eles lá o tamanho que você quer. Hum, tá. Esse que eu fiz, eu encomendei, tá bom? Tá. Eu encomendei do tamanho que eu queria. Bagunçada como a pronta. A Ana Pedrosa tá falando a pronta. É, mas não cabe, por causa do... A pronta é essa aqui. Do aplique. Você vê? A pronta. Do porta-carta, que é um pouco mais... Ele é mais alto. Ah, mas aí você faz, né? Do jeitinho que você achou melhor, né? Isso, a gente põe um pouquinho mais pra cá, ó. Já deu um minuto, né, diretor? Bom, muito obrigada a todo mundo que se cadastrou. Ah, é. Isso. É, boa. O diretor tá me lembrando assim, ó. Não dá mais pra participar do sorteio, tá? Quem se cadastrou pro sorteio foi até agora. Tudo bem, a gente já vai fazer o sorteio. Mas quem não se cadastrou ainda e quer receber esse conteúdo, como eu falei aí, é... É... Exclusive também as nossas lives da semana, né? E informações sobre os nossos grupos fechados, né? Dos treinamentos. Pode continuar se cadastrando pra poder deixar o e-mail e a gente mandar. Então, continua se cadastrando, tá bom? Só me vai participar do sorteio. A gente já vai fazer. Aham. Tá linda. Ó, oponopono te eleva o espírito. Isso, Nádia Del Valle. Muito, aliás. Então, vocês imaginem que tem um te amo aqui. Né? E aqui a gente tem uma peça pronta. Eu fiquei devendo pra uma das meninas aí como que a gente pintava de bege, não é? Sim. Nós vamos fazer separadinho aqui pra ela ou quer fazer o sorteio primeiro? A peça ficou tão linda que a gente até desculpa você não trazer o teio, tá bom? Isso. Ó, eu vou subir um pouquinho porque como eu coloquei silicone, o silicone ainda não secou, né? Ele demora um tempinho. Tá? Eu levantei. Ó. Quer fazer o sorteio agora, diretor? Sim. Pode pegar a minha. Ah, tá. Então dá pra você ensinar como... Então vamos lá. Você vai... Ah, verdade. Você prometeu. Né? Eu prometi. É. Eu não esqueço. Rita Scheffler. Beijo. Meninas queridas, beijo pra vocês. Pra você também, Rita. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, amiga. Tantos elogios pra você, Ana. Você vai ficar feliz. Ai, queridas. Depois eu vou ler tudo, prometo. Isso. Que bom. Olha só. Eu vou passar com um pincel macio. Deixa eu pegar aqui um pincel maciozinho. Pincel macio. Uhum. Já tenho a base. Tinta mineral. Pra quem chegou agora, você vai ensinar? Como que eu pintei aquela parte interna do porta-carta que me perguntaram. Que a Linca ali falou da parte interna, lembra? Foi a Linca? Foi a Linca. Então vamos lá. Ó, a Linca. Eu faço assim, ó. Lembrando sempre, pincel macio sempre hidratado. Ah, foi a Linca e mais alguém. Sempre hidratado. Eu não me lembro não, nem me perdoa. Ah, desculpa. Então ó, eu hidratei o pincel. Tá molhadinho, não tá encharcado. Eu pego a tinta, eu aplico. Uhum. Como eu disse pra vocês, eu sempre venho até a beirada. Eu faço uma camadinha mais grossa, olha. Com o pincel só a gente consegue uma boa cobertura. Uhum. E poucas marcas, tá vendo? Olha, é bem macio. Ah, que legal ler isso. Vocês alegraram minha tarde, amei. Ai, que delícia. Adriana Mara, não tem preço. Olha só. Aí eu pego um rolinho seco, tá? Esse tem que tá seco. E bem levinho. Uhum. Eu vou passando. Observa que ele tá ficando marcadinho. Porque o rolinho tá seco. Eu venho e descarrego em outro pedacinho, ó. O rolinho tá seco e eu coloquei uma quantidade alta de tinta. Sim. Então a gente vai levando, ó. Vai espalhando. Vai espalhando. Vai espalhando. Dessa maneira a gente tem uma cobertura mais rápida. A gente pode pensar nisso, tá, Vânia? A Vânia Massa tá dando a sugestão pra nos grupos fechados ter o kit da peça pra vender. Fica aqui a sugestão. Vai ter 20% de desconto de bônus. Aham. Ah, sim. É verdade. Vai ter 20% de desconto pra fazer uma compra na Loucas por Caixas, nossa super parceira. Olha aí, ó. 20%. É isso aí do grupo fechado. Tá. Então aqui eu dei uma mão só. Com uma mão só a gente já tem uma cobertura boa. Mas eu ainda vejo o fundo, tá? Seguindo. Que a gente consegue ver melhor. Quer ver? E fica perfeito, né, Ana? Fica. E fica sem marca. Perfeitinho. Lili, o rolinho é sempre seco? Sempre seco. Quando vai passar sobre tinta úmida. A Keyla Muckenberg. Tá. Beijo, Keyla. E você passar a lixa fininha depois da última camada. Eu passo. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Na última camada eu uso uma lixa 600 a 1000. Tá. 600, 800 mil, qualquer uma delas. Tá. Pra dar uma colida. Letícia Pereira Tavares Baglios. Beijo, Letícia. Tá vendo, ó. Aquela foronidade do rolinho já bastou. Aí agora, olha. Eu gosto sempre de quando eu vou lixar, trabalhar com a lixa menor. Então, ó. Eu faço isso. Corto ela. Eu vou passar a 320 mesmo, bem leve, só pra vocês verem como que eu faço. Mas quando eu faço em casa a última camada, eu não faço com a 320. Eu faço com uma 600 ou 800 ou 1000, tá? Então, ó. Um. Bem leve, girando. Vai girando, ó. Então, ó. Pelo barulho vocês vão conseguir ouvir, ó. A aspereza muda, né, ó. Tá bem macio. É. Que tá bem grossinho. Tá? Então, ó. Esse movimento, sem colocar muita força, não pode. E a gente vai tirando a corosidade. Tira o pózinho, né, que a lixa tem uma espuminha pra isso. E eu tenho uma peça bem lisinha. Olha. Gente, tá perfeito. Gente, ó. Na imagem já tá dando pra ver, né? Boa. Tomara que tenha... Tomara que tenha ajudado vocês. Que tenha ajudado a Linca. E desculpa o nome de quem também perguntou. Foi. Eu não lembro também. Ah, desculpa. Ah, sim. Nossa, quantas dicas. É. Eu tenho uma dificuldade monstra de pintar com branco ou bege. Sempre fica marcado. Agora não ficará mais. A Pamela Henrique... Isso. Não esquece de colocar duas camadas de base que sempre vai ajudar na cobertura. Então, você aplica duas camadas de base e depois você faz a lixa. Aí lixa a peça e começa a aplicar a cor clara. Que legal. A Pamela Henrique Zuniga. Que eu tava com saudades, Pamela. Olha aqui a Jussara de Magalhães. Explica isso do grupo fechado de novo. Além da Jussara, muita gente que chegou agora tá pedindo pra falar de novo. Então, antes do sorteio, né? Diretor. Ou faz o sorteio. Posso falar? Ah, então a gente ainda não vai fazer o sorteio. Dá pra eu falar. Olha, gente. Atendendo a pedidos, a gente resolveu fazer treinamentos específicos sobre cada técnica. Que aí o primeiro treinamento em grupo fechado aqui no Facebook vai ser com a Ana Paula Alves. Por isso que a gente já trouxe ela aqui hoje, né? Pra contar essa novidade pra vocês. Vão ser quatro aulas, quatro lives, né? Já tem data, dia 12 de abril, 18 de abril, 26 de abril e 3 de maio. Vão ser aulas em que a Ana Paula vai poder atender, né? Vai poder sanar as dúvidas de todo mundo. É um grupo fechado. Vai ter um número máximo, né? De pessoas. Que é justamente pra poder responder as dúvidas que aqui na live normal a gente não consegue. É muita gente. É tanta gente que escreve e tem que dar atenção, às vezes falar da marca, né? É muita coisa pra artesã também contar, né? E falar pra vocês. Além disso, a gente tem a arte que faz, já é no nome, a arte que faz um futuro melhor. A gente sempre teve essa preocupação de fazer com que vocês se aperfeiçoem, né? Na arte de vocês. E aí, juntou, né? Rútil. Todo mundo pedindo, muitos pedidos. A gente falou, vamos fazer grupos fechados com treinamentos mesmo específicos. Tem uma área de membros, um grupo fechado. Que é pra vocês realmente se aperfeiçoarem e viverem do artesanato. A Ana é um exemplo de alguém que vive do artesanato. Escolheu, né? Isso mesmo. E vive. E ela passou por vários perrengues aí, né? Errou muito. Sim. Pra chegar onde ela tá. E isso tudo no grupo fechado, que são menos gente. Dá pra ela também contar, dar dicas pra vocês. Contar os truques. E falar mais especificamente sobre o que vocês estão querendo saber. Então, a novidade é essa. O grupo fechado é que a gente vai fazer sempre treinamentos aqui no Facebook. Lives, né? E o primeiro vai ser com a Ana Paula Alves. Pra você receber as informações, são aulas pagas, né? Mas tudo assim bem acessível, né? Parcelado. Pra você saber direitinho as datas, os horários, né? Que são quatro lives, mais uma aula bônus. É só você se cadastrar aqui, ó. Tem o link, que agora já não dá mais pro sorteio. Mas o link continua aqui. É só você clicar no link e se cadastrar. Que aí, por e-mail, a gente manda todas as informações pra vocês. Isso mesmo, né? Importante ressaltar que a gente tá pensando em você que é iniciante, né? Isso. A gente quer mostrar pra vocês desde o comecinho como preparar uma peça, o que comprar, pra que você não perca dinheiro. A hora que você vai fazer o seu investimento nesse futuro negócio, você invista com segurança e com certeza de que aquilo vai ter retorno e que você não vai perder o seu dinheiro acumulando produtos em casa. É. Que a pessoa não sabe nem como começar, né? Comprar. Exatamente, exatamente. Então a gente vai mostrar pra vocês aí o passo a passo do início. Uhum. Bem do início mesmo. E vai ter todo o suporte, né? Sim. Tirando todas as suas dúvidas da nossa equipe, né? E é uma forma de a gente cada vez mais estimular, né? Exatamente. Vocês a viverem do artesanato mais com qualidade, né? Se aprimorando, se aperfeiçoando, né? Sim. E não errando tanto, né? A gente quer dar o caminho pra vocês. Exatamente. Porque pra gente que é mulher, né? Que é mãe, que tem múltiplas funções. Então tem muita coisa aí no caminho. A gente acaba optando por ficar em casa, que foi a opção que eu fiz. Isso. Né? Foi a opção que eu fiz e hoje eu vivo disso. Eu vivo do meu trabalho artesanal. E é muito feliz. Sou muito feliz com isso. E posso controlar o meu horário. Né? Quando numa empresa privada eu precisava trabalhar até tarde. Eu tinha dias que tinha que entrar mais cedo. O período de transporte era muito longo. Então estando em casa eu posso escolher o horário que eu vou trabalhar. E a gente conhece muitas histórias, né? Como foi da Ana? Que você tem o filho, não é? Isso. E você tem que escolher entre voltar a trabalhar e fazer alguma coisa, né? Exatamente. Alguma atividade na sua casa. E foi o que você fez, né? Que você conseguiu cuidar da Paloma e continuar com o seu trabalho. Foi. Foi. Eu digo que ela me trouxe tudo. Uhum. Ela me trouxe tudo. Ela me trouxe o artesanato através daquela festinha. Ok. Ela me trouxe o trabalho com aulas. Uhum. Um dia que eu coloquei ela em cima de um balcão fazendo compra e ela entregou o meu cartão de visita pra dona da loja. Bonitinha. A dona da loja entrou na minha página e viu que eu havia feito alguns trabalhos em televisão e me convidou pra dar aula. Olha lá. E ela me trouxe a TV, né? Uhum. Então ela me trouxe tudo. Eu digo que ela me mostrou um mundo novo. Uhum. Onde eu não imaginava que eu podia deslanchar. Eu não imaginava que eu podia sentar numa mesa e pintar uma peça. E foi todo um caminho bonito que você pode dividir com quem, né? Fizer parte. Porque dá pra gente falar muito mais, né? Mas não vou acabar essas lives aqui. Não. A gente tá fazendo até mais. Vocês repararam que essa semana a gente tá todo dia. Amanhã a gente tem live também. Amanhã às 16 horas a gente tem live com a Marina Sartor da Loucas por Castro. Tem todo mundo aqui. Volta todo mundo amanhã. A gente tá até aumentando o número de lives às 16 horas. Não é que a gente vai acabar com essas lives que vocês já estão acostumados, não. É um plus, né? São treinamentos especiais pra atender melhor a vocês, né? As dúvidas de vocês, tá bom? Ah... Ixi, um monte de gente falando que quer viver do artesanato. Que legal, gente. Então, gente. A gente espera vocês. Se inscrevam aí no link. Passem a saber direitinho como vai ser esses cursos. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom dividir com vocês a minha experiência. Mostrar pra vocês que é possível. Isso. Tá? Às vezes a gente desanima, sim. É normal. Mas é possível. Muito emocionada com esse depoimento, a Keila Muckenberger. Olha... Obrigada, Keila. Não, mas o artesanato tem tantas histórias, né? Que... Verdade. Que legal, viu? Vocês são demais, né? Vamos fazer o sorteio? Aê, sorteador! Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Ou a sortuda. Cruza o dedinho, né? E vão ganhar um presente especial do Bazar da Lili. É surpresa, tá bom? Produtos do Bazar da Lili. Vão ser separados com o maior carinho pra mandar pra... 146? Uh... Quem é? Fernanda... Kelly Rosseto. Kelly Rosseto. Parabéns, Fernanda! Fernanda, parabéns! Parabéns! Você vai receber aí o presente do Bazar da Lili. Neste dia tão especial aí pra gente. Mas pra gente mandar pra você, escreve aí em box o seu endereço. Tudo bonitinho. Pra gente mandar esse presente aí. Tomara que você receba aí com muita saúde. Use toda a sua criatividade, né? Pra usar todos os produtos aí. E faz as suas peças e mata. Isso. Manda pra gente. Manda pra gente, né? Que a gente quer ver. Né? Ah, tem página... Perguntaram, né? Vou falar de novo. Tem página da Ana Paula aqui no Facebook? Tem. Eu tenho a minha página Atelier Artesanatos Anitta. Anitta. Lá tem vídeos, tem peças. Tem... É o meu local de trabalho, onde eu passo as minhas vendas. Eu faço todo o meu trabalho lá. Sim. E você quiser aprender mais, assim, muito mais sobre a pintura decorativa, né? Pra iniciantes. E realmente viver do artesanato, com todas as dicas, né? Todos os tropeços, né? Sim. E tudo que você precisa pra realmente não passar por tudo que a Ana passou no início, né? Sim. Pra você já ter um caminho aí, já... Tem um rumo, né? Pra gente tentar facilitar um pouquinho a vida de vocês, né? Vamos lá. Tentar ajudar vocês a não perder tanto dinheiro quanto eu perdi. Isso. Quando eu fazia por minha conta, por não ter opção. Eu não tinha esse acesso a lives. Né? Doze anos, onze anos atrás, dez anos atrás. É. A gente não tinha tanto acesso. Então, eu me margeava por alguns vídeos que eu poderia ver no YouTube. Mas não era como hoje, né? Então, a gente... Eu perdi muita coisa. Perdi bastante material. Perdi muito tempo. Porque, na nossa área, tempo é dinheiro. Uhum. O nosso trabalho é o tempo que a gente aplica nele. É. Então, eu perdi muito... Além de perder muito material, eu perdi muito tempo. É. Então, vai ser muito gostoso receber vocês nesse grupo mais intimista, assim, nesse grupo fechado, viu? Então, quem não se cadastrou ainda, se cadastra aqui por e-mail. Vocês vão receber todas as informações. Muito obrigada, né? Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz de estar de volta. Ana, eu matei a saudade, mas só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Porque aí, agora... Acho que eu vou ver um pouquinho, mas... Agora a gente vai se ver mais. Os dias da... Tinha perguntado também, os dias da... Das lives do grupo fechado, 12 de abril, 18 de abril, 26 de abril e 3 de maio. São quatro aulas, né? Lives. Isso. E mais uma aula bônus. E... Isso. E quem estiver no grupo fechado, ainda vai ter 20% de desconto nas compras. Numa compra na Loucas por Caixas. Já pensou? Que é nosso parceiro. E a gente pensou num horário mais acessível pra você, né? Mãe, família que tá aí. Né? Então, a gente vai estar fazendo essas lives. Às 19h e 20h. Os dias vão ser um pouquinho alternados. Mas nesse horário. Isso. Aí, se algum desses dias você ver... Ah, eu não vou poder assistir ao vivo. Aí, fica na área de membros lá do grupo. Isso. Tem a área de membros. Aí, você vai lá e assiste a hora que você puder. Porque a gente coloca pra você. E aí, além disso, por e-mail. Vai lembrando. Olha, não esquece. Amanhã tem aula. É um grupo fechado pra dar mais atenção mesmo pra vocês. Tá bom? E eu vou responder todo mundo. Prometo. É. A Ana tá estreando, então, hein? Esse... É... Um novo passo, né? Essa novidade que faz aí com treinamentos. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz por estar podendo dividir com vocês a minha experiência. E tô muito feliz por ter essa confiança de toda a equipe do Arte que faz. A Lili, o Marcelinho, a Camila, o Paulinho. Então, assim, de estar podendo dividir o pouco que eu sei, porque a gente nunca sabe tudo, com vocês e tentar ajudar vocês, sim. Eu tô muito contente mesmo. Tô muito confiante no projeto. E a gente que acredita, que assim, te agradece, porque acredita muito em você também. Obrigada. Viu? Obrigada, viu, pessoal? Então, a gente se encontra quando? Amanhã. Tem live, tem uma live muito especial com a Marina Sartor, da Loucas... A Louquitia, da Loucas por Caixas, que vocês gostam tanto. Antes de terminar essa live, primeiro, agradecer a todos vocês que participaram. Eu queria mandar um beijo, mandar um coração, assim, pra família, pra todas as amigas e amigos do artesanato da Teca Silvestre, né? Nossa amiga, que acompanhava a maioria das lives aqui do Arte que Faz e Loucas por Caixas. Então, ela, né? Amanhã, com certeza, estaria aqui com a gente. Mas ela, do outro plano, né? Ela vai estar assistindo. Virou estrela, né? Mais ainda, porque ela já sempre brilhou com aquele sorriso e tudo, né? E a gente ficou muito triste mesmo dessa perda da Teca. Foi uma pegada muito triste, né? Uma pessoa que era tão alegre, né? Ela transmitia tanta alegria pra gente no seu trabalho e que sofreu tanto. Agora ela tá... Acho que agora ela descansou. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, ela descansou. Então, paz, paz, muita luz pra você, Teca. E um beijo no coração de toda a sua família e dos amigos, né? Queridos dela, que também estão sofrendo bastante. E obrigada, Teca, por tudo, tudo, todo o seu carinho. Por todo o ensinamento que ficou, né? É. Ela sempre escrevia assim, Lili, quero muito te conhecer. Quero mais a vida. É assim, né? É um sopro mesmo. Olha a Teca aí. Obrigada, diretor. Ai, que emocionada. Ela nunca vai deixar de ensinar a gente. Que linda. A gente e todo mundo que ela ajudou e ensinou. Sim. Ela vai estar aí ajudando a gente. Teca, linda. Brilha, brilha ainda mais aí onde você tá, viu? E com toda a paz e toda a luz. Beijo, querida. E beijo pra todos vocês. Até amanhã, 16 horas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.